Olha pessoal, estamos aqui embaixo no sítio Varanjo Olha o boião aqui Pessoal, antes que alguém critique a forma de dar ração É porque mela de terra, é porque isso, porque é aqui Vocês não pensam que o boi no pasto, ele não pega o pasto O pasto está na terra também, viu? A mesma coisa Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Aqui um índio em Brasil, só faltou a pareia Pessoal, chuta aí quantas arrobas tem esse boião aqui Esse boião já teve gordão, viu? Mas está bom ainda, está bem carnudão Olha aqui, olha O pastinho está batido, está escasso nesse tempo O bicho come mais do que a gente bota só, viu? Olha o boião aqui com uma caixa boa também De engordar aqui, olha Esse aqui tem uma caixa primeira também O Tão sozinho não, Paulo da Paima, quando cortou? É mesmo Esse aqui tem uma caixa boa também É boi para engordar com 90 dias aí Chegando a tardinha aqui E o porro do sol aí, olha Não dá nem para ver direito Tem tempo para comprar esse índio de Brasil aqui? É filho da Ivaca É filho da Ivaca? É irmão desse grande Desce ali? E é? Três de rua, tem chuvisca, desce ali e esse grande Vou, outro O pai de velho era paria de carro ou era boi mesmo? É boi Mas isso aqui não é filho de um boi de Alta Sílvia? Não é giz o boi de Alta Sílvia? Não, é não, isso aí não É aquilo ali que é filho de um giz Esse aí não é aquilo ali Esse aqui não é do de Alta Sílvia não, no caso É do boi de Alta Sílvia E a vaca era o que? Giolanda? Só um boião, viu? Giolanda com aneloro Mas só um boi de peso, Paulo Olha a estrutura, a grossura dele É, e até a capa da caixa é bem maior É Esse não gosta de sair no vídeo não Toda vez que eu chego, ele corre para outro canto Esse boi tem uma caixa boa, viu Paulo Esse boi está no gordo, ele chegou em 25 arroba, 26 vigilo Ainda é só faixar aí um boi desse aí, estando gordo Eu que chego com 60 dias As carnes boas com 60 dias Mas 90 dias ele está roia Chega, rapaz, você não quer sair na foto não? Quero pegar uma foto boa sua Você não foi com a minha cara, né? Barras, tem algo para lá ver ainda? Pessoal, eu vim para cá para gravar um conteúdozinho diferente para vocês Gravei um vídeo lá em cima na sede da fazenda E agora gravei esse outro aqui embaixo Então é isso aí Fica todo mundo com Deus por aí Que eu fico com eles por aqui Tchau e obrigado Eu vou subir que aí eu vou para o sítio também Tchau e Obrigado.